Um cantor de forró foi preso prestes a subir no palco, veja. Um criminoso procurado pela justiça lá no Nordeste, mas que não tinha nenhuma preocupação de se esconder. Pelo contrário, José Nilton Ferreira dos Santos, de 39 anos, era cantor de forró e se apresentava em diversas casas de show aqui no Rio. Zé Cantor Júnior, como é conhecido no mundo artístico, foi preso por policiais da delegacia de Santa Cruz pouco antes de subir ao palco mais uma vez. Ele não fazia a menor questão de se esconder, se apresentava em todos os lugares que era possível na condição dele. Os agentes chegaram cedo para evitar que a prisão fosse realizada em meio ao público do show. José Nilton é acusado de tentar matar um homem no Rio Grande do Norte. De acordo com as investigações, o crime aconteceu no meio da rua em novembro de 2021. A vítima era um gari com quem o cantor tinha uma desavença. O inquérito foi concluído e a justiça expediu um mandado de prisão contra José Nilton. Ele acabou fugindo. Três anos depois, foi encontrado aqui, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em 2021, ele efetua quatro disparos contra a vítima, isso no estado do Rio Grande do Norte. Desse total, pelo menos três tiros atingem a vítima. A vítima, entretanto, não morre, fica ferida. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte instala o inquérito policial. Nesse inquérito, a prisão preventiva dele é deferida. A partir daí, ele foge para o Rio de Janeiro, já se encontra preso, será recambiado agora ao estado do Rio Grande do Norte, onde vai responder pelo crime que ele praticou. E aí